Silvio Luiz, por favor, a sua pergunta. Vamos lá, dona Aracir. A senhora é dada a dar notas a cantores, não é verdade? Porque eles às vezes atravessam um pouquinho. A senhora atravessou mais do que o ônibus penha-lapa nessa canção que a senhora cantou agora e botou a culpa no coitado dos biriteiros do Carlinho, não é verdade? Eu vou lhe mostrar uma gravação sua e a senhora vai me dar a nota. A senhora vai dar a nota para a senhora. Não, você, eu já sei que você quer pegar no meu pé. Você pega o Carlinho, bota aqui que eu canto uma coisa, ele está longe, o som quando chega aqui... Então vai dar a nota. Olha, eu vou te dizer já uma coisa, eu não atravesso nada, está ouvindo? Você está aí para pegar no meu pé? Eu não estou para pegar no pé de ninguém, não estou para pegar no pé de ninguém. Quero que a senhora escute essa gravação, faz favor. Pode botar uma gravação. Por favor, troca a gravação aí. Põe o Carlinho aqui, aqui do lado. Escuta aí, escuta aí, escuta a gravação. Nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo, uma festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem... Você não vem me confundir, porque você não vai me confundir nunca. Estou confundindo não, está desafinando mais que a Vandeleia nessa música. Não, desafinando nunca. Como não? Ale Pereira que é crítico de disco, essa música não está desafinada. Não, não está desafinada, não senhor. Ale Pereira, essa música não está desafinada. Ela está mal gravada, realmente. Não está desafinada. É precária, é precária. Mas eu não desafino, porque se eu desassinasse, meu filho, eu já estava numa gaveta lá no cemitério da Consolação. Me diga uma coisa, que nota você dava? Que nota você dava? Eu acho um lixo. Então dá nota, pô. Eu dou zero para a interpretação. Agora, as outras gravações que eu fiz dessa mesma música, gravada com orquestra, já com outra técnica, eu acho maravilhosa. Mas essa música... Mas fui eu que lancei essa linda música, que foi a última que Noel fez para mim. Araci, com licença. Tá bom? Não defendendo você, não acusando o Silvio. Agora, desafinada não, não me chame desafinada, porque eu fico queimada. Não, minha filha, para nós formificar do jeito que você quiser, queimada ou sem queimada, para mim, não quer dizer nada. Você acabou de dizer que a última música que o Noel fez foi essa da menina e agora já é essa. Eu não estou entendendo mais nada. Não, senhor. Essa música foi antes, o Noel Rosa, a última música que ele fez para mim, foi essa, o último desejo, ele fez essa última, foi a última composição que o Noel Rosa fez para mim. Ele não fez uma, nem duas, nem três. Ele fez várias, mais de 30 músicas para mim. E essa que você canta? Se você quiser, eu posso apontar. Não, pelo amor de Deus. E essa que você cantou agora? Isso está no livro do Almirante. Você falou que o Almirante está matosquera? Não, mas ele sabe alguma coisa, não vai dizer que ele não está. Ah, bom. Então ele não está matosquera. Mas eu tenho a relação da R.C.A. Vitor, onde eu gravei 17 anos. Eu acho que quem está matosquera é você, hein? Acho que você... Você é a mim ou me confunde? Como eu não vou confundir? Você mesmo se confundiu. Vai confundir aquilo que você vai falar. Aquilo o quê? Aquilo o quê? Aquilo o quê? Olha que eu perco o respeito que eu tenho por você. Olha, quem sabe da tua vida é o jornal. Aí você vai publicar a sua história. Que história? Não tem história para contar, minha filha? Não tem. Não tem história nenhuma para contar, não. O tempo que você andava na rua Santifigênio ali. Que Santifigênio. Eu nunca fui atrás de você por lá, não, minha filha. Nunca fui me procurar, não. Eu não nasci aqui em São Paulo. Nunca fui me procurar, não. Eu nasci no Rio de Janeiro, minha filha. Não tem com onda, não, que eu perco a esportiva aqui. Eu nasci no Rio de Janeiro.